E assim, prosseguindo com os ensinamentos deste grande livro, o livro dos provérbios, provérbios de Salomão, ok? Provérbios de Salomão, capítulo 15, preste atenção. A resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda, fale com educação, fale com cortesia, fale com mansidão, não fale com ignorância, com brutalidade. A palavra dura suscita a ira e depois você ainda acha errado quando a outra pessoa, o seu interlocutor, fica chateado com suas palavras. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons, ok? Olhando atentamente os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Língua saudável, árvore de vida. Língua que fala coisa boa. Somente coisas boas é árvore de vida, dá vida e não morte. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável, ó Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus se contenta com a oração de quem é justo. O caminho do ímpio é abominável, ó Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Deus ama o que segue a justiça. Dê a cada um o que é devido, ok? Correção molesta a para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Nossos corações estão perante Deus, nada passa despercebido a Ele. Não ama o escarnecedor, aquele que o repreende, nem se enxergará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pela expressão facial, muitas vezes você conhece como uma pessoa está se sentindo, ok? Se ela está sofrendo, padecendo de algum mal ou não. Apesar de algumas pessoas saberem camuflar isto, ok? Mas nem todo mundo consegue disfarçar o que está sentindo, ou a dor, o desespero, a angústia, ou até a indignação, certo? Ou até a repulsa de estar na sua presença, por exemplo. Está por obrigação, como se fosse obrigada. Muita gente não consegue disfarçar. Então, o coração alegre aformoseia o rosto. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará da estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo que se ira facilmente, constantemente, suscita contenda, mas o longânimo apaziguará a luta. O longânimo, aquele que não se ira facilmente, aquele que muitas vezes releva um problema com o irmão, com o amigo, até que seja um momento propício de tratar do assunto que tanto incomoda e que acaba perdoando. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos. Não dá para se encostar numa sebe ou cerca de espinhos. Mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. Veja! Valeu! Preste atenção! O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. Não despreze a sua mãe. Dê alegria a seu pai. A estutícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem em vão. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão bons conselheiros. Observe bem os conselheiros. A biografia dos conselheiros para que também você não se dê mal. Então, se aconselhe com pessoas sábias, com pessoas direitas, com pessoas honestas, com pessoas justas, com pessoas retas, com pessoas fiéis a Deus. Com pessoas fiéis aos princípios dos mandamentos de Deus, ok? O homem se alegra na resposta da sua boca e a palavra a seu tempo. Quão boa é a palavra a seu tempo para o sábio. O caminho da vida é para cima. O caminho da vida é para cima. Para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Ok? Numa época em que não havia INSS, não havia previdência social. Então, as viúvas dependiam das pessoas ao seu redor, dos amigos, dos familiares. E aqui, em prevê a instância de Deus, certo? O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Deus firmará a herança da viúva. Talvez, talvez não, isso também tem validade para hoje. Alguns casos também, embora tenha-se esse avanço social com a previdência social, né? Com as pensões do INSS, com a ajuda do governo. Algo que não havia naquela época. Então, as viúvas padeciam muito, os órfãos e as viúvas. Então, dependiam muito do povo, dependiam muito dos amigos, dependiam muito da família, dependiam muito da religião, dos religiosos, certo? Que a classe religiosa, os levitas, os sacerdotes, os levitas, tinham a obrigação de ajudar, de sustentar as viúvas e os órfãos, cuidar das viúvas e dos órfãos. Jesus bateu muito nessa tecla, certo? O Antigo Testamento também fala muito. E, muitas vezes, os castigos que o povo sofreu também foram por essa falta de não cuidar dos órfãos e das viúvas. Abomináveis são para os senhores os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá a cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, medite no que há de responder. Não dê uma resposta de supetão, apenas por emoção, por causa da raiva do momento, da fúria do momento. Mas a boca dos ímpios derrame a abundância coisas mais. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Boa fama e não má fama. Então, ter fama não é pecado, não é um inalvo. Mas a boa fama. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos lábios farão a sua morada. No meio dos sábios farão a sua morada. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Vai a humildade, não a soberba, não a arrogância. Seja humilde. Diante da honra vai a humildade. Seja sempre humilde. Ok? E aqui, fim do Salmo 15. Mais uma vez, provérbios de Salomão, no capítulo 15. Valeu, tchau, tchau, bye.